Música O seu orgulho é maior, esse é a pura verdade Tem medo de falar, do aquilo que sente Mas não consegue tirar, é da sua mente Só vê o vento é do quarto, quer ver as cozinhar Não quer ver ninguém, vive dentro e cuidar Fica pra melhorar a vida, vai te atopar Ouça do que fazer, pensa em voltar Sou retirações que o cara é verdadeiro Chora de desgosto, a base do cabeceiro Quando acorda, vai de cara, vai te atopar Sou presente, vai lá, vai te atopar Posso até cenar que agora já não tô mal Minha voz doente, já parei de chorar Quando vi nada de você Eu sei, te prendi comigo Cadê? Nunca mais, pouco atrás O que mais não merece Meu amor, só me venço de noite Eu errei, muito triste Mas eu tava com a minha saudade Queria mudar pra ficar do seu lado Mas vacinei, me deixou muito errado Eu te amava, me fico ali E eu não sofri, sofri o coração Eu também, te lembro Eu deveria pagar pra ficar do seu lado Mas vacinei, cicl erase É o fim doente O que mais não merece O Sean Greens glor집a É o homo Vamos na parede Vai gastrima Vê mim, sugre Se assim por sua presença É o que é isso Que nada me atmia A gente só fica lá Me bebo de guardar Eu posso me beber Não consigo se afundar Vou só ter me garantido Agora já nunca mais Me acostumei Já parei de chorar Toda vez nada de você Mas nada de você De perdida de tudo Acabei de acabar De ser por trás Mas não deixe esse O meu Deus sabe Deus Que depois de bem No bem Meu Deus se afastou Tenho É Martinho! É Martinho!